A 5ª Companhia de Trânsito, com sede em Cajazeiras, definiu a programação da Semana Nacional de Trânsito, que neste ano será realizada de 18 a 27 de setembro. Este ano, a Semana Nacional de Trânsito tem como tema Álcool, Outras Drogas e Segurança no Trânsito. Estamos aqui reunidos, como podemos ver, o comandante aqui, o Sargento Cora, comandante do 1º Pelotão Avançado da cidade de Souza. Estamos aqui o Cabo Aires, comandante do 2º Pelotão Avançado da cidade de Catoledo Rocha. E temos também aqui uma parceria, juntamente com o ProERD, aqui o nosso Sargento Iranildo, que é o representante do ProERD, e o nosso subcomandante aqui, e o nosso amigo, o Tenente Clemente, que é parceiro da Companhia de Trânsito, que estamos realizando esse trabalho, uma reunião. Primeiro vamos palestrar para os nossos policiais, para formar a tropa, para conscientizar também da importância de respeito às leis de trânsito, da questão do combate, e a questão da, como será o combate da lei seca, embriaguez ao volante, menor ao volante, a questão de excesso de velocidade. Ou seja, estamos nos reunindo, estamos passando as diretrizes para toda a nossa tropa, que compõe a 5ª Companhia de Trânsito, o Batalhão de Trânsito. Agradecer ao comandante do 6º Batalhão, Coronel Ronildo, que nos enviou aqui o nosso Sargento Iranildo, que ele é do ProERD. E o tema da campanha esse ano é álcool, outras drogas e a segurança no trânsito, efeitos, responsabilidades e escolhas. Então, nós que somos portadores, ou consumidores, ou clientes do Sistema Nacional de Trânsito, nós somos usuários do Sistema Nacional de Trânsito, somos pedestres, às vezes como condutor. Nós usamos diariamente esse sistema, nós temos que realmente ter cuidado, ter acessibilidade, questão de gestão de bebida alcoólica, questão de menor volante, a questão de excesso de velocidade, sempre procurar respeitar o sinal vermelho, a faixa de pedestre, então teremos um trabalho assim de, como eu diria, de combate no tocante e a faixa de pedestre. Toda a nossa tropa estamos conscientizando e vamos partir para esse enfrentamento no tocante e a conscientizar as pessoas com carro de som, vamos estar aí com carro de som, com palhaços, com brincadeiras, vamos participar de escolas também, do sertão paraibano, efetuando palestras. Então, quem precisar, pode manter contato através da companhia de trânsito, o telefone 9193-2030 ou 8830-3872. Pode ligar, pode agendar uma palestra em escolas, que estaremos aqui todos reunidos para ministrar essa ação de respeito, a essa ação de educação, promovendo não a indústria de multas, não a indústria do reboque, promovendo a conscientização do sertão paraibano como um todo, que é o objetivo, nós, primeiramente, não é só fiscalizar, não é só multar, e sim conscientizar, promover a educação. O álcool realmente é envolvido, não só em acidentes de trânsito, mas também tem estudos, inclusive, da Organização Mundial de Saúde, que diz que praticamente 90% das ocorrências, até de, como eu diria, de assalto, de ocorrências de crimes passionais, brigas, todo tipo de ocorrência, está presente a droga lista, conhecida como álcool. Então, fora as outras drogas, né? Por isso temos a participação aqui do PROERD, e também com essa ação integrada das forças, tanto de trânsito, quanto dos batalhões. A lei seca é rigorosa, a pessoa perde a CNH, se ela for flagrada, dirigindo e embriagado. A multa é R$ 1.960,00. Se for reincidente em menos de 12 meses, a multa passa para R$ 3.800,00. De imediato, a pessoa, mesmo que se recuse a soprar o etilômetro, ela é conduzida para a delegacia, ou seja, as sanções são rigorosas. Mas estamos numa semana educativa, e não podemos estar, vamos iniciar esse trabalho de conscientização. Então, não quero apelar para o GEMA, não quero apelar para a repressão, quero apelar para a conscientização dos senhores aí, internautas, para que vocês possam estar conscientes, e quando forem fiscalizados pela autoridade de trânsito, pelo agente da autoridade de trânsito, da Polícia Militar, possam facilitar a abordagem. E já de antemão, já estou inteiramente à disposição do nosso público internauta. Meu e-mail é bruno.pmpb.com. Estamos no Facebook da CPTRAN, que é CPTRAN Cajazeiras, CPTRAN Cajazeiras. Então, vamos procurar interagir e estaremos com essa ação. A ação que não é só da Polícia Militar. É Polícia Militar, Seixo Batalhão, SCTRANs, da cidade de Cajazeiras, de Souza, Ministério Público, Conselho Tutelar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, ou seja, e a sociedade civil organizada. Porque não adianta termos só as instituições públicas, relacionadas e participando dessa campanha, se não tivermos um apoio à população. Então, o seu apoio aí do outro lado da tela é de fundamental importância. Venha interagir com a gente e venha participar e eu estou inteiramente à disposição. A reportagem do Sertão conversa agora com o Sargento Eiranilto. O PROERD também participando da campanha nacional de trânsito aqui na cidade de Cajazeiras. Como é que o PROERD vai trabalhar? Olha só, meu amigo do Diário do Sertão, nosso amigo particular, Angelo Lima. O PROERD mantém essa parceria com a 5ª Companhia de Trânsito, com a Sociedade de Cajazeiras e com todos aqueles que são ou deixam de ser ou de alguma forma fazem uso de drogas. Mas, nessa semana, de acordo com o convite da SC Trans, nós já estamos começando com palestras. Amanhã temos duas palestras. E nosso principal objetivo é a prevenção. Nós trabalhamos a prevenção e junto com o trânsito, com a 5ª Companhia, nós trabalhamos essa parceria, o PROERD com a prevenção e o trânsito, com a educação e a possível repressão. Nesse caso, nós estamos trabalhando, de acordo com o nosso coordenador, Coronel Ronildo, trabalhando em parceria, SC Trans, PROERD, 5ª Companhia de Trânsito e Polícia Militar, no caso, 6º Batalhão de Polícia Militar. Essas palestras vão ser aplicadas em todas as escolas? Nós vamos aplicar amanhã nos Cocos e no CAIC, de acordo com a solicitação da SC Trans. E durante a semana, nós vamos também aplicar em outros locais, em outras escolas, de acordo com a solicitação do pessoal. No entanto, desde já, eu já adianto que o PROERD já está nos 15 municípios que são polarizados pelo 6º BPM. PROERD, você já bem sabe, que é o Programa Educacional de Prevenção às Drogas e à Violência. E isso nós estamos aplicando em toda a regional do 6º Batalhão de Polícia Militar. Na Paraíba, o período de campanha vai coincidir com as comemorações do primeiro aniversário da Operação Lei Seca, lançada em 21 de setembro do ano passado pelo Governo do Estado e marcada pela integração das ações do DETRAN e SC Trans.